Olá, gente! Tudo bem? Olha só, nós estamos aqui no Gigante Vermelho e hoje abrindo a grade de shows aqui do evento, Matheus e Cauã, pra você aqui na tela do Assis City. Cauã, prazer falar com você. Como que é estar vindo pra cá hoje, participando, eu acho, pela primeira vez no Gigante Vermelho, né? Primeira vez aqui no Gigante Vermelho, a gente tá muito feliz. É uma festa tradicional já, né? A gente tava muito ansioso por esse show aí, a gente vai cantar todos os sucessos no Matheus e Cauã, hoje vai ser um grande show. Ô, Matheus, tem muita gente lá fora, hein, cara? Isso é boa! O pessoal quer saber, o que não pode faltar aí no show de Matheus e Cauã? Cara, hoje, graças a Deus, depois de 10 anos de carreira, 7 DVDs, a gente conseguiu emplacar durante esse tempo várias músicas, então não pode faltar várias. Desde o primeiro DVD, Nosso Santo bateu, sorte é nosso, tinha sumido pro Brasil, agora com o novo, que também tá arrebentando, vou ter que superar a quarta cadeira, então é um show bem completo, cheio de sucesso. Legal, olha só, pedi pra vocês deixarem um recado pro pessoal de Cândido Motta, de Assis, da região que acompanha também a TV Assis City, que tá vendo vocês agora. Valeu, galera, muito obrigado pelo carinho de vocês, um beijo, tudo de bom sempre, valeu! Obrigado, um beijo pra galera de Assis, aqui de Cândido Motta também, obrigado pelo carinho, a gente espera voltar em breve. Valeu, tchau, tchau! Valeu, vamos acompanhar um trechinho, então, do show da dupla Matheus e Cauã. Joga a mão, joga a mão e vem, desse rio e daqui, enquanto eu vou dar a volta na cidade, mas nesse vento há de luz, eu já me perdi, com o poder de mais, eu vou encontrar, eu não faço o nome, se eu vou, mas a roupa, desse rio e daqui, enquanto eu vou dar a volta na cidade, e quando eu sou comer, eu já me perdi, quando eu vou, mas a praça não te lançar o que eu vou. E quando eu meève o contrário, eu vou Ribeiro P碧, me teh, quando eu mevo, A CIDADE NO BRASIL